Eles merecem ser respeitados e que também os pacientes merecem ser respeitados, merecem ser olhados por carinho, por amor. Eles principalmente, porque são eles, os eleitores, de quem está no poder, de quem está gerindo a saúde pública. Aqui tem acadêmicos e profissionais? Aqui tem acadêmicos e profissionais na área da saúde. Quantas pessoas mais ou menos vocês conseguiram juntar para essa mãe? Olha, a gente está esperando, cerca de mil pessoas, a gente está esperando chegar mais, mais gente. Tem grupo contra a corrupção, tem o pessoal da campanha de Dengue, que também está junto, os agentes de saúde, todos os estudantes da área da saúde, todo mundo aí. Então, Alancos 2Ls ou só com o Mundo? Alancos 2Ls, Carteio e Carteio. Qual é o principal objetivo da saúde e profissão? O que esses médicos e acadêmicos querem chamar a atenção? O principal objetivo 1, exatamente, chamar a atenção para a situação caótica da saúde pública. Ela exige, ela precisa imediatamente de melhoras. Objetivo 2, dizer que os profissionais da saúde não são os causadores desse caos. Os profissionais da saúde, eles são tão vítimas quanto o paciente. Objetivo 3, pedir compaixão para as autoridades, para o povo que os elegeram, que eles são os sofridos e que a gente da área da saúde ama e quer o bem deles. A gente é tão vítima quanto eles, nessa situação que a saúde pública vive hoje nesse país. Qual é a principal dificuldade que os profissionais da saúde, principalmente da área pública, enfrentam atualmente? Falta de leito, falta de meditação, falta de condição de trabalho. Existe unidade de saúde dos hospitais aqui em São Luís, que os profissionais que tiram plantão à noite, por exemplo, não têm onde dormir. Dormem no chão. Dormem no chão, eu repito. Eu já vi colega, médico, dormir em cima de um papelão no chão, dentro de um hospital, porque não se dá a condição de saúde. A gente não precisa citar aqui os culpados, mas com certeza não somos nós, profissionais. E quem está escutando sabe quem são os culpados por isso.